Agora você vai conhecer um esporte que nasceu na Itália, chegou às arenas da região e que conquista cada vez mais adeptos de quem gosta de competir ao ar livre. É o beat tênis. Não é porque o interior não tem praia que o pessoal não aproveita o pé na areia, ainda mais praticando um bom esporte. São inúmeros motivos que fazem o beat tênis atrair cada vez mais adeptos. E quem pratica garante, jogou uma vez, não vai parar mais. É muito gostoso, muito dinâmico, você não precisa de muita gente, então apenas quatro pessoas você já consegue fazer um jogo. É um esporte muito democrático, um esporte que a gente consegue jogar com o nosso pai, com a nossa esposa, futuramente com nossos filhos. Eu acho que o que eu mais aprendi foi aceitar algumas coisas, que eu sempre fui muito competitiva. Sempre fui de não gosto de perder e aqui eu aprendi que faz parte, a gente vai se divertir, vai jogar, vai todo mundo fazer as mesmas coisas. E faz parte. Parece tênis, mas não é. A raquete é menor, a bolinha é diferente e os jogos podem ser feitos em duplas ou individual. No tênis a gente tem todo um movimento muito mais complexo que a gente tem que fazer. Os movimentos são maiores, tem toda uma preparação, a bolinha pinga, etc. O beat tênis é muito rápido, tudo muito rápido. Tudo a gente pega na frente. É adiantar sempre a bola, buscar estratégias. Não tem um jogo, os pontos não são pontos muito demorados. O beat tênis foi criado na década de 1980 na Itália e chegou ao Brasil em 2008. Mas por ser um esporte ao ar livre, a modalidade caiu ainda mais no gosto dos brasileiros durante a pandemia. Vamos falar esporte de areia, então o futebol teve um movimento muito grande, porque o futebol tinha contato e foi proibido. Então o pessoal do futebol começou a migrar para o futebol, que tem dois de um lado, dois do outro, não tem contato, não é um esporte de contato. Então era permitido, vamos falar assim, jogar. Então as pessoas não tinham medo de jogar. E aí começou esse movimento de esporte de areia, aí vai futebol e futebol, vamos levar, estou vendo um beat tênis acontecendo, é legal, vamos ver como que é. O professor explica que por ser uma atividade feita na areia, o esporte ajuda muito no condicionamento físico e incentiva também a dinâmica em grupo. A parte física, com certeza, em qualquer treinamento na areia, ela vai ser melhorada, né, cardiorrespiratório e tudo mais. A evolução do fundamento, ela varia bastante, né, de aluno para aluno. Claro que é uma evolução de todos, não tem como falar que não evolui se treinar, né, precisa da repetição, precisa ali do trabalho com o professor, as orientações certas, mas com certeza qualquer praticante tem sim a evolução individual. De acordo com a Federação Internacional de Tênis, o Brasil é a segunda maior potência no esporte, atrás apenas do país onde a modalidade surgiu. Estatísticas da Confederação Brasileira de Beat Tênis indicam que já são mais de 200 mil jogadores inscritos no circuito profissional do país. Somente esse ano, houve um crescimento de 12% de brasileiros no ranking internacional. Eles são normalmente amadores, isso é bem legal porque ele traz o público iniciante, público intermediário também, é bem grande para participar dos torneios. Alguns torneios valem dinheiro, outros só, ali a parte mesmo de campeonatos, mesmo mais na parte de diversão. E o sucesso do Beat Tênis incentivou outros mercados a também evoluírem com o esporte. E o produto de um deles está aqui embaixo. Houve a necessidade do desenvolvimento de uma areia que fosse mais adequada aos atletas. E foi exatamente isso que essa mineradora aqui em Descalvado fez. Por mais de um ano, os pesquisadores da empresa estudaram formas de deixar a areia mais confortável, com o objetivo de contribuir com a performance de quem pratica os esportes. Para isso, muitas análises e testes foram feitos. A gente fez toda uma ida a campo com atletas, com profissionais, fisioterapeutas, educadores, para entender o que aqui dentro da indústria a gente precisava embarcar nos nossos produtos para proporcionar a melhor experiência para o atleta dentro das quadras. E foi lá em 2018 que a gente iniciou esse processo. No final de 2018 a gente já tinha três possíveis produtos. E desses três possíveis produtos, dois foram validados. E a gente fez o lançamento de duas linhas específicas para esporte em areia. E apenas com uma seleção criteriosa de grãos, o resultado foi uma areia mais fofa, clarinha, que não gruda e nem queima os pés. Isso fez com que a mineradora atraísse clientes de todo o país. A gente testou maciez, a gente testou para não mudar com o tempo, ela ser sempre fofinha para eles deslocarem. Se for cair, eles caírem e não se machucarem, não torcer o tornozelo, não ralar na pele, não grudar, não gerar poeira que atrapalhasse na hora do jogo. E quem treina em uma arena feita com esse material comprova que não tem mais desculpa para a partida durar pouco.